Olá, galera! Está começando mais um Olhar com Sabrina. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se bem comigo porque hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Guaratinga Itá aqui em São Paulo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Bom galera, este foi mais um vlog, espero que vocês tenham gostado de conhecer Guaratinguetá aqui em São Paulo E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito Siga as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo E um super mega beijo para todos vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau!